Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração O teu jeito apaixonado O teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Eu abraço a meu sossego O teu corpo é meu amor O teu corpo é meu calor O teu carinho é meu chamego A felicidade tem o teu amor Faz amor com o teu amor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz amor comigo, faz amor com o teu coração Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor com o teu amor Faz amor com o teu amor Faz amor comigo, faz amor com o teu amor Faz amor com o teu coração Faz amor com o teu coração